Olá pessoal, boa noite. Dá um minutinho aí enquanto o pessoal entra pra gente conversar um pouco sobre a dica de hoje, que é sobre como publicar artigos em eventos e periódicos científicos. Aí algumas dicas e algumas estratégias. Eu não sou assim tão velho, mas já escrevi um bocado e já tenho aí alguma experiência e posso passar algumas dicas pra vocês pra facilitar esse processo. Então a dica de hoje é uma sugestão da nossa amiga professora do Instituto Federal do Maranhão, a professora Odaleia, o qual eu já agradeço por ela ter sugerido essa temática aí tão interessante. Eu já vi que ela está online, tá? Então espero que essas dicas possam aí ser úteis pra todos os alunos, professores e que cada vez mais publicações possam ser geradas por vocês e que a pesquisa no Maranhão cresça cada vez mais, né? Quer seja no IFMA, quer seja na UEMA, na UFMA, em todas as universidades, Uniceuma e também faculdades particulares. Eu acho que é um processo que deve iniciar desde cedo e quanto mais cedo você puder iniciar, melhor, tá? Então eu tenho observado aí que as produções acadêmicas têm sido valorizadas em todas as áreas. Então vamos dar início porque já tem aí mais de 50 pessoas online, né? Então por que publicar? Qual a importância dessa produção acadêmica? Então se você é um aluno de graduação, pode ser que você ainda não tenha entendido muito bem qual é a lógica disso, né? Por quê? Porque você só vai começar a pensar nessas coisas quando você estiver quase saindo da graduação e aí pode ser que surja o interesse em você de fazer o mestrado, né? E continuar na carreira acadêmica. Aí as produções serão importantes porque muitos programas de pós-graduação eles exigem, né? Aí uma produção acadêmica, um artigo ou um currículo competitivo, tá? Caso contrário, outras situações em que a produção acadêmica, os artigos são importantes. Para o professor. Todo professor deveria ser um professor pesquisador. Por quê? Ao fazer uma pesquisa, você se aproxima da realidade. Você tem a oportunidade de ver como as coisas são lá em loco, tá? Então sugiro, né, fortemente que todos os professores produzam, tenham a oportunidade de coletar dados e descobrir as potencialidades imensas que nós temos aí ao realizar pesquisas, tá? Infelizmente o que nós vemos é que muitos professores fazem semestrado, fazem doutorado e depois se anulam para a pesquisa, não contribuem aí para a formação de novos pesquisadores. Então, avante com a pesquisa sempre. Então, para quem gosta de pesquisar, publicar o resultado do seu trabalho é uma satisfação imensa. Não tem coisa mais prazerosa do que você ver todo aquele seu esforço, aquelas noites que você ficou ali, claro, tabulando aqueles dados, organizando aquilo tudo e ver depois materializado em um artigo ou numa revista, ou num evento, tá? Então, pode ser também que seja uma exigência para você que é aluno aí da pós-graduação e agora a maioria dos programas, como uma forma de incentivar a produção dos alunos, eles solicitam que eles produzam um artigo científico. Então, pode ser que seja aí essa produção, seja uma exigência do seu programa para que você conclua o seu mestrado ou o seu doutorado, tá? Então, vamos falar mais especificamente de eventos, né? Nós temos eventos aí a nível nacional, internacional, regional e local. Bom, como escolher um evento para participar? É bem interessante que você escolha eventos maiores, nacionais e principalmente internacionais, porque eles vão te pontuar melhor, ou seja, o teu artigo vai ter um valor adicional no processo seletivo, tá? Então, quanto mais cedo você se inscrever nesses eventos, mais barata será a taxa que você vai pagar para inscrição em um evento científico, tá? E por que que é bom ir a um evento científico? É bom que você inicie essa prática logo desde a graduação e ir num evento, você aprende, você ensina, afinal de contas você vai apresentar um pouco da sua produção, aquilo que você pesquisou, estudou, você vai conhecer as pesquisas na sua área, aquilo que você está estudando, investigando, você vai conhecer pesquisadores e autores que às vezes você estuda, admira muito e tem a oportunidade de conhecer lá num grande evento científico. E aí, além disso, estabelecer relações e parcerias. Eu tenho muitos amigos que eu conheci no Congresso, né? Eu tenho uma amiga em Curitiba chamada Luana, que ela estudou em Portugal, assim como eu. Nós moramos lá no mesmo período, ela em Lisboa, eu no Porto, nós nunca nos encontramos lá e viemos nos conhecer num evento em São Paulo. E a partir de então estabelecemos muitas parcerias, ela já veio aqui no Maranhão, eu já fui lá em Curitiba, nós estamos sempre escrevendo juntos, participando de bancas, então uma grande parceira aí acadêmica e também científica. Então, os tipos de trabalhos nos eventos, né? Então nós temos aí artigos completos, artigos do tipo resumo expandido, que geralmente aí são quatro, cinco páginas. Nós temos o resumo, que é só um parágrafo, tá? E em alguns eventos também nós temos aí o chamado relato de experiência. Então você vai ali contar como foi a sua experiência, quais os dados que você conseguiu observar naquela experiência prática. Mas são poucos os eventos que valorizam essa questão aí do relato de experiência, tá? Então o que é muito importante quando você for aí submeter um artigo para um evento? Verificar se ele tem atas. Por que que é importante? Porque só apresentar o trabalho, você apresenta na sala de aula, você apresenta no grupo de pesquisa, você apresenta para seus amigos, né? Então o mais interessante, né? Laurinha tá assistindo, verdade, né? Tá aprendendo com o papai. Então o que que acontece? Enviar um artigo para um evento é importante quando ele sai e é publicado, né? No livro de atas. Por quê? Porque se você não tem essa comprovação, quando você for fazer um processo seletivo, quer seja para o mestrado, um doutorado, ou para um concurso docente, sem a comprovação, de nada vale, né? Então duas coisas são importantes. Ter as atas, tá? E verificar se essas atas estão registradas, se tem ISBN ou ISSN, tá? Então essas duas coisas precisam ser observadas. Porque não adianta só você apresentar sem publicar, e também não adianta publicar sem ter o registro, o ISBN ou o ISSN. O que que são esses números? É como se fosse a carteira de identidade lá do material, tá? Então, atas é o mesmo que anais, é o mesmo que proceedings, tá? Em inglês. É o conjunto de trabalhos que foram apresentados ali naquele evento, onde eles vão ali organizar em formato de um livro, tá? Então, exato, é a mesma coisa que anais, tá certo? Então, muitos eventos agora, assim como o evento que eu organizo, publica o caderno dos anais e também um e-book. Então serve como uma dupla publicação. Além dos artigos, né, publicados em eventos, nós temos também capítulo de livro, que vale como capítulo de livro, e por uma editora universitária, tá? Então, Jordan, deve ser tua internet. Todo mundo tá travando, que aqui, pra mim, tá normal, tá? Então, como ir a um evento de graça, gente? Sem pagar nada. Será que é possível? Olha, eu já fui a muitos eventos, assim, de graça, e ainda ganhando a passagem. Como é que eu posso fazer, né? Então, alguém colocou aí, certificado de apresentação vale? Vale, mas é uma pontuação muito pequena, tá? O importante é quando você pode conjugar as duas coisas, o certificado de apresentação e também a publicação em atas, tá? Ou em anais. Então, posso submeter um artigo que faz parte da minha dissertação, que ainda não foi apresentado? Boa pergunta. É interessante, né, você fazer essa publicação da parte teórica. A parte dos resultados, deixa pra fazer depois da defesa. Por quê? Porque a banca pode aí te dar sugestões e você pode melhorar muito, né, essa produção pra que você submeta a um periódico de qualidade, tá? Então, tenha em conta esses dois aspectos. Net do celular, perdão, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora acho que vai melhorar, tá? Além disso, né, como ir pra um evento de graça. É uma coisa que vocês queriam aí saber. Então, ir pra um evento de graça é como você submete lá uma proposta de um minicurso. Então, a grande maioria dos grandes eventos, eles têm minicursos. E aí você vai submeter, né, uma proposta de minicurso. Caso o seu minicurso seja aprovado, a sua inscrição já tá garantida. E aí, alguns eventos, né, eles podem, inclusive, te pagar a passagem pra você ir lá apresentar esse minicurso, tá? A Geisa tá perguntando assim, a pontuação maior é se for publicado em um periódico do evento, tipo Qualis B1. A Geisa, ela tá falando uma coisa, é porque, assim, a Geisa, ela é da área da computação. Então, a área da computação, especificamente, tem Qualis pros eventos. Coisa que é diferente pra outras áreas. Por exemplo, eu tô na educação das humanas, a grande maioria dos eventos acadêmicos não tem Qualis, tá? O que tem Qualis pra nós são as revistas, que eu também vou falar aqui nessa live. E aí, a Ângela tá dizendo, um trabalho publicado em anais pode ser submetido em uma revista? Depende. Se nos anais você mandou só o resumo, aí você pode mandar o trabalho completo pra uma revista. Mas aí, na nota de rodapé da revista, informe que o resumo daquele trabalho já foi publicado numa ata de um congresso, tá? Então, é importante informar isso, tá? Então, outra forma de ir pra um evento sem pagar a inscrição é se você for convidado pra ser o palestrante ou se você se oferecer pra ser o palestrante, tá? Então, não custa nada. O não você já tem. Que tal? Às vezes você tem uma temática interessante, uma pesquisa interessante, submeta pra aquele evento. Vai que o evento diz que sim. Você não tem nada a perder. Seja audacioso. Faça isso. Eu sempre fiz e vou continuar fazendo. A minha orientadora até dizia assim, João é furão. Por quê? Porque tudo que tinha, eu ia concorrer. Se eu não ganhei, pelo menos, a experiência, né? Pelo menos lá o parecer, eu recebi alguma informação que me foi útil, tá? Então, a Rose tá dizendo como diversificar os títulos dos artigos de uma pesquisa da tese, já que temos que manter a temática, né? Então, o que você pode fazer? Num questionário, você pode, num artigo, apresenta os dados de maneira mais descritiva, no outro você faz cruzamentos, no outro você analisa sobre outro prisma, você utiliza análise com uma teoria, com um teórico específico, tá? Então, há muitas formas aí de diversificar os dados que você coletou de uma pesquisa, tá? Aí tá perguntando se tem editais da FAPEMA pra eventos. Olha, o edital foi criado, foi publicado, só que ele foi suspenso em função da pandemia, porque não tá acontecendo evento nenhum, tá bom? Então, quais os principais congressos na área de educação nacional e internacional? Bom, essa é uma pergunta bem longa, porque basta você ir no Google, né, e colocar lá, Congresso Internacional 2020, aí você vai ver 2021, então dá uma olhada lá, pra que a gente não saia, não fuja aqui, depois no final eu respondo essas perguntas, tá bom? Então, antes de submeter um evento, tenha em conta aí algumas questões. Por exemplo, o número de páginas que o evento solicita. São 10, 12, 15? Quantas páginas que eles estão pedindo lá? Então, submeta exatamente o número de páginas que ele pede, tá? O que mais? A correção ortográfica. Eu acho que uma coisa que irrita muito os avaliadores é pegar um texto cheio de erros, todo bagunçado, então vale a pena antes de submeter que você faça uma correção. Peça aí alguém de letras, um profissional capacitado pra fazer essa leitura, tá? Que possa corrigir os erros do seu artigo. O que mais? O número de autores. Algumas revistas ou alguns eventos limitam o número de autores, tá? Então, outros não. Eles deixam aberto. Você pode enviar um artigo com 10, 15, 20. Na área da saúde é muito comum observarmos aí artigos com 10, 15, 16, 20 autores. Nossa, mas por que tudo isso? Porque o valor da inscrição de um evento na área da saúde, às vezes, custa 600 reais. De uma revista, às vezes, chega até 2 mil reais. Então, precisa ter um número grande de autores pra poder eles repartirem ali a inscrição pra poder publicar aquele trabalho, né? A Eunice tá dizendo Paga mal para o currículo ter artigos publicados em anais de eventos predatórios, né? Como assim eventos predatórios? Aqueles que não têm um evento, que é só mesmo pra publicar? Eu acho que deve ser isso, né? Para seletivos de mestrado, geralmente tem um limite de pontos, de artigos e quales. Em média, essa avaliação fica em quantos pontos, professor? Olha, cada programa tem a sua tabela. Mas, geralmente, é aí 4, 5, né? Então, não adianta também ter um número muito exagerado. É interessante você dar uma olhada no edital e ver lá o que eles pedem pra que você não tenha coisas a mais que, às vezes, não são tão valorizadas, tá? Então, invista naquilo que vai ser, de fato, mais valorizado aí nesse processo seletivo. O que mais? O evento tem um template? Muitos eventos oferecem lá um modelo pronto só pra você adaptar seu artigo naquele template. Então, já é uma mão na roda, porque você já vai copiar e colar exatamente, né? Então, a Fernanda tá perguntando, todas as revistas têm DOI? Não. A grande maioria não tem DOI, tá? Até porque, pra ter o DOI, as revistas precisam pagar uma taxa. É um valor bem pequeno, mas como elas publicam um volume muito grande de trabalhos, nem sempre elas têm recurso pra isso, tá? Então, nem todas as revistas têm DOI. Aí, a outra tá dizendo, como escolher um periódico nessa transição de avaliação da Qualis? Olha, é escolher um periódico que já tem um Qualis bom, porque a probabilidade desse Qualis descer é muito pequena, tá? Agora, de um Qualis que tá lá embaixo, subir pra uma nota extraordinária, é mais difícil, tá? Então, vamos escolher aí periódicos que já tem um Qualis bom nessa avaliação que está lá no site da CAPES, tá? O Diego tá perguntando, podemos enviar um artigo para várias revistas ao mesmo tempo, para análise? Olha, poder você pode tudo, mas você pode se queimar. Por exemplo, digamos que o artigo foi aceito lá em três revistas, aí você não vai poder publicar nas três, você vai ter que dizer não pra duas, e aí você pode se queimar, o editor pode ficar com raiva e nunca mais aceitar um trabalho teu. Então, não faça isso não. Envia pra uma, espera, né? E aí eu vou dar aqui algumas dicas sobre isso, tá? É interessante vários publicar com vários coautores, a pontuação é igual para um autor? Sim, se eu escrevi um artigo com 10, vai valer o mesmo ponto para os 10, tá? Deve-se observar as licenças, correto? Sim. Aí a Eunice tá dizendo eventos predatórios, aqueles que são caros demais, que giram em torno de algumas empresas específicas, especializadas em criação de eventos e que não são promovidos por universidades renovadas. Exatamente. Um exemplo é esse tal de Conedu, né? Que é só ganhar dinheiro, tá? Então, professor João, como faço para ser mediadora no evento? Olha, você pode mandar um e-mail para o evento para se colocar como mediadora, né? Às vezes o evento já tem um grupo, né? E às vezes não, né? Então, vamos estar atentos a isso. É como eu sempre digo, se coloque, se lance, mande e-mail, não tenha medo, tá? Então, o que mais? O evento pode ter um template, ele prioriza todo o tipo de trabalho dentro daquela área ou somente artigos com experiência ou com relato, né? Então, tem que ficar atento ao que o evento está interessado. Cada área do conhecimento tem uma forma própria para estruturação. Se você pegar, por exemplo, um evento na área de letras, já é bem diferente de um artigo, por exemplo, na área de educação ou na área da administração. Então, vamos estar atentos a essa questão também, tá? Então, visite o site do evento, analise a estrutura, tudo que está sendo colocado lá. Tenha em conta essas informações, tá? Qual a estrutura de um artigo acadêmico? Depende se seu artigo é de revisão de literatura ou se ele tem dados, né? Mas, se não tiver uma estrutura específica lá no site dizendo como eles querem, você vai seguir o que a norma manda, né? Então, um título bem elaborado, o que mais? Um resumo onde você não vai ficar só no tema. Você, além do tema, vai falar sobre a sua questão-problema, seus objetivos. Você vai falar também sobre os resultados da sua pesquisa que você atingiu. Não esqueça também, no resumo, de apontar qual tipo de pesquisa que você fez, quais aspectos metodológicos dessa pesquisa. Aí você avança para o artigo. Quantas páginas que você tem? 10, 12, 15? Então, tenha em conta isso, né? Então, vamos balancear introdução, revisão de literatura e resultados. Não tem resultado? Não é um artigo de pesquisa? Então, a revisão de literatura é praticamente o corpo inteiro do trabalho, tá? Então, introdução, onde você vai apresentar o tema, colocar uma questão-problema, todo artigo tem que ter um problema. Eu recebo muitos artigos de periódicos para que eu possa avaliar. E lá, eles mandam sempre uma tabelinha. E é sempre uma tabelinha para ver a questão se tem ou não tem. O artigo tem um problema? O artigo tem um objetivo? As referências utilizadas no artigo, elas são atualizadas? Os autores, eles trazem uma contribuição significativa para a área, o que mais? A metodologia está expressa no trabalho? Está bem claro o percurso metodológico pelo qual o investigador passou? Os resultados, eles têm descrição e discussão? Ou são só descrições que o autor fez? As considerações finais, ele retoma a questão principal? Nas considerações finais, ele aponta as limitações? Ele aponta pistas para a investigação futura? Então, tudo isso é valorizado. As revistas colocam lá um formulário, cada revista tem o seu formulário, para a gente ficar atento a todos esses itens. Então, o artigo cheio de buracos, cheio de coisas faltando, provavelmente ele vai ser devolvido para ser corrigido ou, às vezes, rejeitado. Então, a Nanda diz assim, como fazer a parte do corpo editorial de uma revista? Já é mais difícil, né? Porque, geralmente, isso é feito em convite. A revista te convida. Por quê? Por conta do teu currículo, por conta da atuação profissional. Mas, geralmente, quem está lá no comitê da revista é um professor que já participa de um programa de pós-graduação, que tem uma titulação, que tem um currículo de qualidade. Isso valoriza muito aí para a hora do Qualis. Então, é interessante que no comitê editorial da revista não tenham só professores daquela universidade, mas que tenham também de outras instituições. Isso valoriza muito aí a nota do Qualis e também facilita a indexação da revista em alguns periódicos, inclusive internacionais, tá? Então, o que é um artigo de editorial? Também não sei. Artigo de editorial? Ajuda aí, Maurício, que ele é bibliotecário e está ouvindo aí, pode comentar melhor, tá? Então, publicação em periódico. Então, publicar na revista já dá um pouquinho mais de trabalho. Então, por que dá mais trabalho? Porque um evento publica, às vezes, 200, 300, 600, 900, mil trabalhos. Já uma revista, não. 10 trabalhos, 12, 15. Então, ela é muito mais criteriosa para selecionar os artigos que ela quer naquele número, naquele caderno, tá? Então, o Diego colocou sempre antes de enviar artigos, gosto de enviar e-mail antes para o editor para saber se a periodicidade da revista está mantida. Às vezes, algumas estão inativas ou estão há muito tempo sem publicar. Então, essa informação também pode ser conferida, Diego. Quando você abre o artigo, lá tem quando foi submetido, quando foi avaliado e quando foi publicado. Então, você pode ter ali mais ou menos uma base de quanto tempo que a revista demora. É muito bom quando você observa que a revista tem um calendário específico, ou seja, o envio até tal mês, a publicação até tal mês. Isso é excelente, porque aí você já sabe exatamente quando é que o seu artigo, caso tenha sido aceito, vai ser publicado, tá? O Reginaldo está perguntando se é interessante se o questionário não aceite de um artigo. É interessante? Não entendi. Maurício. Editorial, um texto escrito pelo editor-chefe da revista apresentando todos os artigos publicados. Muito bem. Então, seria a apresentação ali do caderno. Então, recebe até tal data. O jornalismo está dizendo que é outra coisa. A editorial seria também a opinião, um artigo de opinião, né? Então, muitas revistas são só mesmo científicas e elas não estão muito interessadas em artigos de opinião. Elas querem mais, de fato, resultados de pesquisa. Então, vamos estar atentos aí a essa questão, tá? Então, tem duas questões que são muito importantes de serem analisadas em relação à publicação em periódicos. Uma delas é a questão do qualis, outra é a questão do fator de impacto, né? Então, para quem é da área de humanas e sociais, às vezes, o mais importante é o qualis. Mas, para quem é da área de exatas, né? De química, física, matemática, às vezes, o fator de impacto é mais importante, tá? Então, o fator de impacto seria aí uma métrica, assim como o qualis, né? Então, seria uma forma de avaliar a qualidade das revistas, assim como o qualis, só que ele tem uma forma diferente, né? Por exemplo, o fator de impacto, ele vai analisar a quantidade de artigos que ele produz, calculando o número de citações que, em outros artigos científicos, dão para esse artigo nesse periódico, né? Então, portanto, seria aí o quê? O número de citações que essa revista recebeu nos últimos dois anos, dividido pelo número de artigos que essa revista publicou. Então, interessa muito a questão das citações para o fator de impacto. Já o qualis, né? Ele é medido da seguinte maneira, conforme ele recebe muita produção, e essa produção é de autores que têm aí um doutorado, que estão em programas de pós-graduação, né? Então, quando eles cadastram essa informação no Lattes, isso vai dando valor para a revista. Significa o quê? Que bons autores estão publicando naquele periódico, né? Que autores com titulação, autores que têm uma série de características que são importantes para a CAPES, estão publicando ali naquele periódico. Então, isso é preciso ter em conta, né? Por isso que, às vezes, a revista, ela rejeita alguns artigos de professores da própria instituição, porque isso desmerece, desvaloriza um pouco. Não que o teu trabalho não seja bom, mas manda para uma outra revista. Isso vai qualificar melhor a revista de lá, e não vai prejudicar a revista daqui. Então, o ideal é que ela tenha aí, no máximo, 30% de trabalhos internos, e eu faria até menos, né? 10% só. E mais trabalhos de fora, ou seja, valorizar mais trabalhos de fora. Então, a Simone está colocando aqui que as qual autorias, aluno de graduação, professor, são bem aceitas nas revistas, só nas revistas que têm quales B para baixo. As que têm A para cima, elas não querem. Elas querem mais artigos de mestres e doutores, ou doutorandos, tá? Então, a Rose está perguntando, vários colegas que pesquisam a mesma temática produzem cada um seu artigo, e cada um põe como coautor os outros colegas, para aumentar a produção de cada um. Pode isso? Olha, isso é muito perigoso. Por quê? Porque você pode estar produzindo o artigo da sua dissertação, da sua tese. Aí, quando você coloca o colega, está dizendo que ele te ajudou na escrita do teu trabalho. Foi isso? Não foi. Então, muito cuidado nesse processo. Então, se for os dados da tua pesquisa, da tua tese, da tua dissertação, faz só com o teu orientador, ou individualmente, tá? Senão, você pode aí ter problemas futuramente, tá? Porque aí o colega passa a ser qual autor da tua dissertação, da tua tese. Cuidado. Já o Qualis, né? Cada revista tem o seu Qualis, que varia hoje de A1 até C, mas isso aí tem uma proposta que vai mudar, vai virar até A4 e não vai ter o C, mas ainda não saía a tabela atualizada, né? E aí nós temos revistas com Qualis e revistas sem Qualis. E aí vem a dúvida. Professor, eu tenho um artigo numa revista, mas ela não tem Qualis. E aí? Olha, é um tiro na loteria. Hoje ela não tem, pode ser que daqui a dois anos ela tenha, e daqui a dois anos esse artigo ainda vai estar valendo. E pode ser que ela já entre com o Qualis muito bom. E aí você ganha uma pontuação. Mas, se você é pesquisador, tá na área e tudo, mande pra uma revista que já tem um Qualis. Isso vai fazer toda a diferença na sua pontuação, quando você for concorrer a um edital, num órgão de fomento, concorrer a uma bolsa, tá? Então a Suênia tá colocando aqui que, para revistas científicas, o artigo de editorial é aquele que apresenta a matemática da publicação da revista, apresentado nos artigos, que podem ter também informações científicas relevantes ao tema. Então os bibliotecários estão aí, né, empolvorosos discutindo esse tema, tá? Então, verificar sempre também o tempo de publicação. Não é interessante que você envie um trabalho pra uma revista e a revista passe lá imenso tempo analisando esse trabalho. Por isso, algumas revistas, elas já lançaram um negócio muito legal chamado A Head of Print, que é isso. Enquanto o trabalho tá sendo avaliado, quando ele foi aceito, ele já entra diretamente no site. E aí a revista fica esperando aí todos os outros trabalhos até que formam um caderno aí e publica, tá? Então, mais recentemente, eu tenho visto que trabalhos sobre o coronavírus, né, têm saído com uma rapidez muito grande. Por quê? Porque é uma temática emergente e precisa, de fato, ser oxigenada o mais rápido possível, pra que os pesquisadores possam saber quais os tratamentos, os procedimentos e tudo aquilo que tá sendo feito na atualidade, tá? Então, temos revistas com publicação rápida, que eu já falei. Muitas revistas trabalham também com essa questão do dossiê. Essa questão do dossiê, por exemplo, se você é um jovem doutor, um jovem mestre, né, pode ser muito complicado. Por quê? Porque, digamos que você tem um artigo bom, quer publicar naquela revista, mas o seu artigo não tem a ver com aquele dossiê ou nenhum daqueles dossiês. Então, o seu trabalho não está aí nenhuma daquelas temáticas que vão ser preteridas nos próximos números. Só que, praticamente, todas as revistas têm o dossiê e têm, às vezes, também um espaço aberto para artigos livres. Só que aí eu tenho, por exemplo, 12, 15 trabalhos do dossiê e quatro, cinco trabalhos do espaço aberto. Então, você termina aí perdendo espaço quando a revista ela valoriza essa questão do dossiê. Tá? O que mais? Geralmente, o que acontece são feitos convites para os professores participarem desses dossiês e fica muito pouco para os outros, né? Para aqueles aventureiros que mandam um trabalho que vai ser lido e tal. A maioria desses trabalhos dos dossiês são das panelinhas. Então, as revistas elas têm essas malandragens, né? Seria uma maneira aí também de elas se protegerem. Por quê? Porque elas vão pegar no dossiê e vão convidar um do norte, um do sul, um do centro-oeste. Então, ela vai ter a diversidade que ela quer. Ela vai ter autores que preenchem os requisitos que elas querem. Que é o quê? Professores de pós-graduação, professores com doutorado, né? Isso aí é ruim para quem está começando, para quem não tem essas exigências que as revistas querem, tá? Então, outra coisa também que a revista faz que é muito chato, às vezes ela nem avalia o teu trabalho e já bota lá no arquivado. Poxa, sacanagem, né? Tem que ler, tem que dar um parecer, tem que dizer por que aquele trabalho não foi aceito, né? Então, uma pesquisa que envolve seres humanos para um artigo, para que ele seja publicado na revista, o projeto tem que ter sido aprovado por um comitê de ética, olha, toda pesquisa com seres humanos deveria passar pelo comitê de ética. Mas, o que que acontece? Nem todas as revistas vai te exigir essa informação, mas algumas na área da saúde são assim bem cri-cri e vão pedir, de fato, esse documento, tá? O envio da revista para o comitê de ética. Então, como ocorre a avaliação dos periódicos, tá? Então, ela deveria ser às cegas, mas eu já enviei trabalhos que eu não coloquei o meu nome no artigo e depois eu recebi o e-mail da revista pedindo que eu envie o trabalho com o nome. Eu disse, ué, mas não é avaliação às cegas? Pelo visto, naquele periódico, não, tá? Então, algumas são às cegas e outras não, tá? Então, cada revista também segue aí um cronograma. Nós temos aí revistas que são mensais, outras que são bimestrais, outras são semestrais, né? O colega, tem alguém colocando assim, ainda existem revistas boas, 0800? Tem muitas, né? Mas na área de ciências humanas e sociais. Na área da saúde, chega a ser muito caro um artigo, né? Engenharia, computação, às vezes sai caro publicar um artigo ali naquela revista. Então, ele tá dizendo o quê? Sugiro que cada mensagem aguarde um pouco para o professor responder. Alguém colocou assim, a estreia da avaliação dos dossiês, a estratégia deve ser, né? Da avaliação dos dossiês, segue a mesma esteira de avaliadores de livros ou passa por organizadores. Bom, o dossiê tem um conjunto de organizadores e geralmente eles dão uma lida, dão uma selecionada, alguns mandam para uma avaliação externa, mas a maioria não, né? Eles três é que vão selecionar os trabalhos. E como eles convidam, gente, dificilmente eu te convido para publicar um artigo na minha revista. Aí depois eu vou dizer, não, o teu trabalho não vai para a minha revista. Dificilmente, né? Então, as pessoas também que vão mandar, elas vão mandar um texto de qualidade, que elas não querem também passar vergonha, tá? A área de agrárias também, muitas revistas são pagas, né? Alguém tá comentando, eu tô já reforçando aqui, tá? Então, o ideal é encontrar uma revista que combine duas coisas, que ela seja mensal e que ela tenha um qualis bom, né? Então, encontrar essa revista, né? Vai dar um pouquinho de trabalho. Nem todas as revistas são mensais. A maioria delas são trimestrais, semestrais, quadrimestrais, às vezes anuais. Então, você espera muito tempo para publicar numa revista. Mas vale a pena, porque ela tem sempre muito mais valor, ela pontua muito mais aí nos processos seletivos, tá? Então, estão colocando aqui, professor, uma revista me pediu para publicar um artigo cujo resumo foi apresentado em um evento. Isso é bom para o currículo? É como eu estava dizendo, se você publicou só o resumo no evento e agora vai trazer um trabalho completo na revista, informe na nota de rodapé que você já publicou o resumo no evento. Não tem problema nenhum. Até porque você vai trazer muitas outras informações que ainda não foram publicadas, tá? Às vezes, no evento, você fez só um ensaio, tá? Então, a última avaliação do Qualis foi em 2016, exato, né? Essa tabela vazada aí já disse, né? Não olhe para isso aí, tá? Então, na área de química também, as que tem Qualis A tem custo elevado, verdade, tá? Publicar de graça geralmente é humana, sociais, as outras áreas, né? Nas revistas, cobra bastante, tá? Então, quando você submete para uma revista, ou ele é aprovado de cara, sem modificação, que é muito difícil, ou ele é aprovado com ressalvas para você fazer algum tipo de ajuste, ou ele é reprovado, não vai ser publicado de forma alguma, tá? Se ele foi aprovado com ressalvas, é muito bom, porque você vai receber um parecer, vai poder corrigir e enviar um trabalho com qualidade. O chato é porque algumas revistas, o que elas fazem? Elas aprovam com ressalva, aí ela manda para você corrigir. Aí, quando você manda a versão corrigida, em vez de, pronto, já está aceito, não. Elas mandam para outras três pessoas, e aí, essas outras três pessoas vão encontrar outros problemas, aí você corrige, aí outros problemas. Tem uma revista que eu não vou dizer o nome, mas que está me tirando do sério. Eu estou para tirar o trabalho de lá e enviar para outra revista e dizer, olha, não publica mais isso aí não, porque eu estou perdendo a paciência, e olha, para perder a paciência, demora, viu? Mas olha, desde julho do ano passado que eles me atentam, e eu escrevo e mando e vai e volto e vem e vem, que chateação, né? Mas, é uma revista Qualis, ah, então eles se acham assim no direito de brincar com a cara da gente, né? Então, mesmo que você receba um não, pelo menos você tem aí uma nota, né? Uma explicação de porquê que você não teve o trabalho aceito e pode melhorar. Então, ele está dizendo assim, que foi para um evento internacional, meu trabalho foi para um capítulo de um livro, mas a publicação não tem dói. Esse trabalho no olho, não, esse dói não tem importância nenhuma, tá? Ele, na verdade, é um mecanismo de localização. Não é porque ele tem dói que ele vale mais ou vale menos. O que vai valer é se ele foi publicado no evento nacional, internacional, ou na revista, ou qualis, ou fator de impacto, isso é que vai contar, tá? O dói é só mesmo para saber mesmo a localização da revista, só basicamente isso, tá? Então, a maioria das revistas, elas usam um sistema eletrônico. Hoje em dia, muito poucas revistas são publicadas fisicamente, a maioria são digitais. Então, quando você for fazer o envio do seu trabalho, né? Porque eles usam aquele sistema CER, né? OJS, Open Journal System, ou o sistema eletrônico de editoração de revistas, né? Ao enviar, preencha todos os dados, né? Lá do metadados. Por quê? Porque, às vezes, pelo fato de você ser mestrando, mestre, doutorando, doutor, isso vai influenciar para a aceitação do trabalho, tá? Então, preencha aí todas as informações. Estão perguntando o que é DOI, Document Object Identify. Eu não sou expert em inglês, mas é isso, tá? Então, é o número de identificação que as revistas pagam, aquele valor, para que crie aquele link, para quando você clicar no link, automaticamente ser redirecionado aí para o artigo. É muito bom quando a gente vai preencher o currículo lá, se a revista tem o DOI, porque você coloca lá o DOI e ele preenche todas as informações. Ele só pede lá para você atualizar as páginas e o resto ele preenche tudo, tá? O que mais? Aspectos que são bem valorizados nos periódicos, coisas que, de certa forma, ajudam, né? A minha English teacher, Alana, está dizendo que my English is very good, né? Então, vamos lá. Os artigos em língua estrangeira são valorizados, né? Ou em língua espanhola. Então, se você tem habilidade inscrita nesse idioma, vai ter um valor adicional para aquela revista, porque isso pontua bem para o quales da revista. Então, ela vai olhar com outro olhar, né? Para esse aspecto. Artigos também de professores que tenham titulação, isso também pontua positivamente para o quales. Professores de universidades estrangeiras que estejam ali no meio daqueles como coautores, isso vai pontuar positivamente. uma metodologia bem detalhada, se tem dados, não só descrição, mas também uma boa discussão e com autores atualizados, isso também vai ajudar muito na aceitação. E uma coisa que é muito importante, tente ser reconhecido numa área. Se você atira para todo lado, você nunca vai ser reconhecido numa área específica. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que eles estão colocando. a Ângela colocou que teve uma colega que esperou dois anos após e depois rejetou o trabalho. Verdade. Essas revistas querem tirar nossa paciência. Quando o resumo for publicado em análise é necessário colocar no látice? Sim, tem um espaço lá para resumo, tá? Professor, por que publicar em e-book é tão caro? Já fui convidada várias vezes. Fuja das editoras caça-níqueis, tá? Por favor, fuja. Publique onde, gente, em editoras universitárias, tá? Então é Dufma, o Federal do Piauí, todas elas aí tem editoras. Procure um professor que esteja organizando um livro para que você se insira nesse livro. Vai ter muito mais valor. Essa caça-níquel não vai valer a pena. Sabe por quê? Esse artigo não vai ter valor de nada, né? Vai ser só para dizer que você tem essa publicação. Melhor você pegar esse trabalho e mandar para uma revista ou mandar aí para um evento internacional, do que mandar para essa caça-níquel. Não faça isso que isso não vai valer nunca. Eu recebo todos os dias e-mails dessas editoras. Gente, artigo que já foi publicado no capítulo de livro, eles ficam convidando para publicar. Pelo amor de Deus, né? Então, é demais. Fuja, fuja dessas revistas aí que só querem roubar o teu dinheiro, tá bom? Manda o teu trabalho lá para o meu evento. Pode ser que ele seja lá um dos escolhidos e vá para os cadernos das revistas, né? E automaticamente você vai ter uma publicação em capítulo de livro. Por quê? Porque eu faço sempre os anais e faço também o e-book, tá? Então, você já sai com o capítulo de livro e não precisa pagar nada, você só vai pagar a sua inscrição. E aí vai ter acesso a todo o evento, tudo o material, tudo, e ainda sai com duas publicações, anais e e-book, tá? O que mais? Outras coisas que valorizam também, artigos com resultados inovadores. Então, muitas revistas estão aí publicando cadernos especiais com a questão do COVID. Então, se você faz uma pesquisa sobre esse tema, a probabilidade de ter aceitação imediata desse trabalho é muito grande, né? Então, a avaliação vai ser aligeirada. Por quê? Porque é um tema emergente, tá? Então, as revistas querem aí pesquisas sobre esse tema. Então, depois de um certo tempo, também, depois que você já tem uma certa produção, é interessante que você comece aí uma produção independente. O que é isso? Começar a escrever sozinho, tá? Então, você vai ser reconhecido naquela área que você pesquisa, publica, e vai ser referenciado por isso. É claro que você vai continuar como professor também publicando com os alunos, porque isso é valorizado pela CAPES, mas você tem a sua produção individual e tem a produção com os alunos, tá? Então, é muito bom fazer esse paralelo. Alguns cuidados que nós devemos ter, publicar os resultados da sua dissertação e tese com amigos, que eu já até comentei no início da live, tá? Fuja de editoras caçaníques, que também já comentei que já saiu aqui uma pergunta, ou revistas que só querem lucrar. O que que geralmente acontece com essas revistas que são muito caras e que não estão ligadas aí a universidades? Elas geralmente no próximo avaliação da Qualis, elas recebem tantas denúncias que o Qualis cai para você, né? Então, ela durante aqueles dois anos teve um Qualis bom, mas depois caiu, porque ela publicou qualquer coisa, sem critério, tá? Então, o Eduardo está dizendo que tem um artigo que ficou quatro anos numa revista, é, a revista pode demorar muito tempo mesmo. Então, cuidado também com o abstract que você fizer, ou seja, o resumo em inglês. Muita gente usa o Google Tradutor, né? E aí, o que que acontece? A tradução, ela não sai como se deve. Então, quem é que vai fazer uma boa tradução, gente? Um profissional de letras. Eu sempre respondo isso, né? Cada um no seu quadrado. Quem é o profissional para traduzir? É o profissional que estudou. Quem é o profissional que vai fazer esse trabalho bem? É o profissional de letras. Inglês, espanhol, italiano, ou então o tradutor juramentado. Ele também, né? Está habilitado aí a fazer a tradução para você. Outra dica. As pessoas não valorizam muito isso, mas deveriam. A resenha, ela tem o mesmo valor que o artigo científico. Então, se eu publiquei uma resenha numa revista Qualis A1, é como se eu tivesse um artigo numa revista Qualis A1. Quantas páginas tem a resenha? Três, quatro, duas, né? Então, tem o mesmo valor. Você lê um livro, pegou esse livro aqui, que é fininho, leu, fez uma boa resenha, um livro de 2020, né? Que eu ganhei aqui da editora e pronto. Já está publicado e aí pronto. Você tem o mesmo valor de uma revista de um artigo Qualis. O artigo, você teve que escrever 20 páginas, um monte de dados, coletar, analisar. A resenha, não. Você leu, deitado ali na cama, você já escreve. Não tem muita coisa para falar da resenha. É falar um pouco da estrutura dos capítulos, comentar positivamente ou negativamente alguns aspectos, complementar com algumas referências. Pronto, a resenha está pronta. Quatro páginas, três páginas, tem o mesmo valor. Então, se atente para isso. Escrever resenhas também vão contar para você como pontuação. Caso você queira entrar aí para o mestrado, você queira fazer um concurso público e está sem tempo de coletar dados, leia. Você vai enriquecer seus conhecimentos e também vai produzir conhecimento ao fazer a sua resenha. Então, resenhas, comunicações breves e outras modalidades ainda são pouco valorizadas. A resenha publicada na revista tem o mesmo valor do artigo. Então, fique atento a isso. No evento aqui, nunca vi evento publicar resenha, a não ser que seja da área de letras. A Ana Gardena está dizendo que adorou as dicas da resenha, nunca tinha esse atentado. Pois é, Ana, tem esse mesmo valor. Outra dica, escreva seu artigo, depois, deixe um tempo ele descansar. É como se fosse ali eu estou preparando um pão, deixando o pão ali descansar um pouquinho. Por que eu faço isso? Porque geralmente, depois que eu deixo o texto descansar um pouco, quando eu volto, eu começo a observar detalhes que eu não observei da primeira vez. E aí eu vou analisar incoerências com relação a conceitos, afirmações sem fontes, vícios de linguagem, são uma série de outras coisas que você escreveu e não observou da primeira vez. Então, deixe o tempo aí a ajudar esse processo. Então, escreva, fecha o artigo, passa lá 15, 20 dias, abre novamente para poder fazer uma análise minuciosa do que você escreveu, quais contribuições que você está de fato deixando. Escrever, salvar o arquivo, mandar, é o maior erro. É a mesma coisa que acontece com os alunos que fazem dissertação e tese. Quando eles enviam trabalho para a banca, que eles chegam em casa e abrem, meu Deus, por que eu escrevi isso? E agora? A mesma coisa acontece com a gente. Então, a Eunice está dizendo, estou com artigos descansando há 4 anos. Não faça isso, porque senão os dados vão ficar obsoletos. Não deixe descansar também muito tempo. É descansar assim, 15, 20 dias, no máximo um mês. 4 anos é muito tempo. Então, está fazendo um trabalho em colaboração com outro colega? Então, use uma ferramenta de colaboração, o Google Drive ou outra ferramenta de compartilhamento. Por quê? Porque evita de você estar enviando e-mail, vai e vem, vai e vem. Então, você cria um artigo, compartilha com o outro, cada um entra, contribui e pronto. Não precisa tanto vai e vem, tá? E não ocupa tanto espaço aí no teu e-mail, que é muito raro. O meu Gmail, gente, está com 98%. Vou ter que apagar umas coisas e eu estou assim, muito chateado, porque para mim tudo é importante que está lá e eu vou ter que fazer um limpa para ter mais espaço. Ou então, pagar uma taxa aí para ter, né? A Daniel que está aí acabou de entrar e disse que o OneDrive, né? Verdade, a gente compartilha um artigo, a gente já fez um trabalho juntos, estamos fazendo o segundo agora e utilizando o OneDrive, que é excelente, tá? Então, você abre o Word, ele já vai atualizando em tempo real e o Nathaniel participando de lá de Portugal e nosso artigo está saindo, quase lá. A Geisa está dizendo, professor, publicação individual, o autor tem que estar associado a uma instituição de ensino? Olha, quando você não tem uma instituição de ensino onde você trabalha, você pode colocar que você é egresso de uma instituição onde você concluiu o último nível de ensino, tá? Então, pode incluir essa informação, desde que você, deixe bem claro que você é egresso, que você não é professor daquela instituição, tá? O meu está do mesmo jeito, fizemos um livro do grupo, publicamos vários artigos do grupo, isso é válido? Vale, mas bem pouquinho, tá? De 0 a 10 vale 1, então, não é bom esses livros assim, como é que diz, essas coisas combinadas, o livro é importante que os autores sejam daqui e de fora, que tenham artigos de autores de outras universidades e de preferência de universidades estrangeiras, que seja de uma editora universitária, preencher todos esses requisitos para que aquele livro tenha valor ou aquele capítulo tenha valor, senão você vai gastar uma fortuna e na hora de analisar vale 0,05, pagou caro para nada, né? Então, a Suênia está dizendo verdade, no compartilhamento é muito bom, tem como verificar quem contribuiu ter acesso a todas as versões, verdade, se alguma coisa der errada, pagou, tem como recuperar o que foi produzido, né? Então, guardar os arquivos na nuvem é muito importante, tá? Outras dicas, tente oxigenar o teu texto com artigos estrangeiros, ou seja, citações de fora, isso também pode ser muito valorizado por quem está lendo, eu já participei de muitas bancas, eu estou chegando quase a 100 bancas de mestrado, estou ficando velhinho, né? Nas bancas de mestrado. Então, eu já vi muitos professores fazendo esse elogio, olha, um trabalho de mestrado e você trouxe tantas referências estrangeiras, para as revistas é a mesma coisa, quem vai avaliar vai dar uma pontuação a mais por ter literatura estrangeira sendo citada aí no corpo do teu trabalho, tá? Algumas revistas, como a Renote, que eu participo da comissão editorial, ela valoriza no processo de avaliação quando você cita artigos da própria revista. Isso seria aí uma maneira de contribuir para aquela questão do fator de impacto, né? Então, quando a revista recebe muitas citações, então, vai aumentando o fator de impacto. Então, por isso, ela dá um pontinho adicional na hora da avaliação se você citar algum artigo de outra pessoa publicada naquele periódico, tá? Então, Jailson, Jailson está dizendo deve ser traduzido necessariamente? Bom, se você quer ter maior chance de aceitabilidade, traduzir, pode ser que facilite bastante esse processo, tá? Então, tem revistas, inclusive, que dão prioridade para os artigos em língua estrangeira, tá? Então, dá lindo. O professor fez uma palestra na live como devo proceder para pontuar no currículo Lattes. Olha, você tem que observar o que que você quer. Por exemplo, eu quero concorrer na UFMA, eu baixo lá a tabela do que eles valorizam. Eu quero concorrer no doutorado X, então eu vou baixar lá a tabela do que eles valorizam. Eu tenho que trabalhar em cima daquilo que eu quero concorrer, ou concurso, ou mestrado, ou doutorado, tá? Então, livros publicados na editora, novas edições, mesma coisa, tudo é editora caça-níquel, tá? Os textos podem ser produzidos em inglês? Pode, se você tiver uma fluência na língua, perfeito, tá? O que mais? Para as citações dos artigos, na hora de fazer as referências bibliográficas, utilize um gerenciador de referências, isso vai facilitar muito, porque aí você está planejando publicar naquela revista A, e aí depois você decidiu mudar para a revista B. Era editora, perdão, era em uma revista brasileira, que seguia a BNT, agora você decidiu enviar para aquela revista estrangeira, e lá segue a APA. Em vez de ter que reconstruir todas as referências, você automaticamente usa esse aplicativo, esse software, né? Então, você pode utilizar o Zotero, EndNote, Mandley, todos eles aí ajudam nessa questão da conversão das referências de um formato para o outro, tá? Então, no sábado passado, nós falamos aí um pouco sobre como as tecnologias podem ser utilizadas na pesquisa, essa live está gravada tanto aqui no meu Instagram, como está gravada também no meu canal do YouTube, então peço que vocês entrem lá no canal do YouTube, cliquem lá no sininho para se associar, para quê? Para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem lá sabendo, tá? Então, a Nanda colocou, professor, qual programa usar para descobrir plágio? Nessa live também eu falei, né? Então, CopSpider, Plágio, são exemplos aí de softwares que fazem esse trabalho, tá? O Mandley, que eu estou escrevendo uma tese de doutorado e estou usando o Mandley, está me ajudando muito, bacana. O Zotero também é muito bom, experimente, tá? Então, Júlio colocou, professor, mais participação em live sem quadra no currículo látis? Não, isso aí não, tá? Professor, eu tenho uma especialização, meus artigos têm valor acadêmico? Olha, todo trabalho de pesquisa que foi publicado num evento, numa revista, tem valor acadêmico, porque foi analisado ali por um perito, um parecer, que atestou a qualidade daquele trabalho e liberou ele para a publicação, tá? Então, esteja atento aí a essa questão. Estamos aí, cinco minutinhos para encerrar a nossa live. alguém gostaria de colocar mais alguma pergunta, algo que eu não respondi, ainda há tempo aí de colocar, né, nesse tempo. Qual o nome do canal do YouTube? Basta colocar meu nome, João Batista Botentwitch Jr., tá? Então, se você colocar João Batista B-O-T-T, alguma coisa, já vai aparecer lá, né, a referência e você vai encontrar meus vídeos, tá? O meu CopSpider não abre mais, desinstala, instala de novo, tá? Edu colocou, não sei se é pertinente essa discussão, mas o que o senhor pensa sobre novas propostas de Qualis, o Qualis 1, Qualis, eu acho que é muito bom, porque essa história de olhar um Qualis, por exemplo, eu estou em dois programas, um de educação e um interdisciplinar, aí eu fico entre a cruz e a espada, não sei se eu mando para ali, se eu mando para cá, então ter um Qualis único é ótimo, porque eu mando aquele trabalho para aquela revista vai servir para os dois programas, para mim vai ser maravilhoso, né? Então, o Nisse está dizendo parabéns novamente, adorei, mais este momento, formativo, obrigado pelas dicas, lixo no seu Instagram, as revistas de humanas 0800, né? Ah, então tem várias, né? Tem a revista Querubim, a Humanidades e Inovação, a revista Paideia, a revista Diálogos Acadêmicos, tem várias revistas aí que a gente não paga nada, tá? Então, o que mais? Agradeço o compartilhamento dos seus conhecimentos, dicas excelentes, quem quiser uma live especial, gente, pode mandar aí no meu direct ou no meu e-mail uma sugestão, porque o senhor fala desse assunto que eu acho legal, aí eu vou avaliar se eu souber falar do assunto, eu vou gravar aqui a live para vocês, mas daqui para quarta-feira eu vou pensar num tema bem legal para a gente conversar no próximo sábado, tá? Sempre uma live aí sobre pesquisa. Professor, o senhor tem algum conteúdo para ajudar a estruturar cursos online? Bom, não, eu acho que é assim, você tem uma ferramenta de compartilhamento como o Zoom ou o Google Meet que agora estão gratuitos, né? Você pode utilizar aí e aí estruturar teoria, prática, exercícios, interação, humanizar, conversar com as pessoas, perguntar, abrir espaço para discussão, tudo isso é importante aí num curso online, tá? Eu estou ministrando um curso online sobre metodologias ativas e tecnologias educacionais, tem uma galera de Imperatriz, de Belém, de Curitiba, Rio Grande do Sul, então, está bem espalhado, tem até alguns colegas de Portugal. E semana que vem eu vou divulgar a turma daqui de São Luís, quem quiser se inscrever, aí vai estar lá no meu Instagram e no meu Facebook, vocês podem também aí se inscrever, tá? O que mais? Professor, publicação de livro vale mais em grupo ou individual? Recebi um convite para publicar na APRES, é outra editora também que pagou, publicou, você pode escrever abobrinha, 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 manda para lá, está publicado, tá? Parabéns, professor, estou apresentando, está apresentando muitos ensinamentos, leve e boa, tá, gente, muito obrigado pela participação de todos, espero que as dicas tenham sido úteis e que vocês possam aí de fato melhorar as publicações de vocês, ter mais chances de aceitabilidade nos trabalhos, tá? Então vale mais no LATES orientar ou fazer pesquisa, com certeza fazer pesquisa o artigo, né, mas a orientação ela vai também produzir trabalhos, afinal de contas você também vai ler o trabalho do aluno, vai ter ideias, os dados, vocês podem organizar trabalhos juntos, o orientador ele não deve ser, não é nem que ele não deve ser, ele não é obrigado a ser o co-orientador do aluno, se o aluno não quiser colocar o nome ele não é obrigado, tá? Então pode ser uma live sobre metodologia científica, né, então, exatamente, estamos adorando, o que? Maringá, Paraná, gente, tô chique, né, o que mais? Chuta, então é isso pessoal, então encontramos no próximo sábado pra conversar sempre sobre um novo tema aí, sobre pesquisa, Deus abençoe todos vocês e uma excelente semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.